Olá amigos e amigas do canal da Classe de Carro, sejam muito bem-vindos, aqui está uma oportunidade para você que busca um sedã completíssimo, qualidade Honda, claro, e baixíssima quilometragem, veículo de único dono, você vai conferir agora os detalhes aqui no motor, só para você ter uma ideia da qualidade desse veículo. Esse é um Honda City, versão EXL, ou seja, versão topo de linha, ano 2021, motor 1.5 flex, câmbio CVT de 7 marchas e baixa quilometragem, como a gente já falou para você, e você vai ver todos os detalhes aqui nesse vídeo. Começando pelo motor, um veículo pouquíssimo rodado, ano 2021, aqui na parte frontal nós temos detalhes cromados na grade, faróis de neblina, rodas de liga leve, aro 16, pneus novos, pneus originais inclusive, retrovisor com detalhes da seta, repetidor de seta, aqui na traseira, pneus novos também, claro, veículo extremamente novo, com bancos em couro, essa versão conta com airbags frontais e laterais, aqui nós temos ajuste de altura do banco do motorista, abertura do porta-malas, abertura do tanque de combustível e aqui do capô, vejam só os detalhes da porta, para vocês terem uma ideia do acabamento, aqui nós temos um soft touch nessa lateral, aqui couro com detalhes em costura visível, aparente, vidros elétricos automáticos nas quatro portas, retrovisores com ajuste elétrico, que fica aqui no painel, travamento central das portas e dos vidros, e a chave dele, é uma chave canivete já conhecida igual ao do Honda Civic, com abertura das portas e do porta-malas, a gente vai mostrar agora o funcionamento, vamos ligar aqui, veículo extremamente novo, 16 mil quilômetros, pouco mais de 16.800, volante multifuncional, comandos de som, aqui os comandos para utilizar no atendimento de ligações, piloto automático, pedal shift para controle manual das marchas, veículo extremamente novo em todos os detalhes, nem vou mais ficar falando esse detalhe, porque realmente vale a pena, se você está interessado em um sedã compacto, confortável, econômico, principalmente e de qualidade, está aqui uma excelente opção, uma multimídia bem completa, vamos ver aqui que detalhes que ela tem, conexão bluetooth com celular, smartphone, navegação GPS e algumas configurações aqui no touchscreen, aqui essas configurações do som principalmente, não tem informação do veículo como em alguns carros, o ar condicionado digital, de uma zona, ele só tem a temperatura e a ventilação, esse painel é um black piano também, ele é touchscreen, a gente vai mostrar quando desligar o carro, ele apaga totalmente esses comandos, aqui o câmbio CVT, de sete marchas, com modo Sport, vamos só confirmar se ele tem câmera de ré, ele tem aqui ó, câmera de ré, diretamente no multimídia, aqui na parte inferior, tomada 12V, USB e conexão P2, para você aí conectar o celular, ouvir o áudio, lembrando que também tem o bluetooth do próprio, da própria multimídia, aqui nós temos um porta-luvas, porta-copos nas laterais, também aqui na parte central, apoio de braço com porta-objetos, um sedã compacto, mas que oferece ótimo espaço interno, a gente vai mostrar para vocês a parte traseira daqui a pouco, aqui quebra-sóis com espelho, desse lado também, e o espaço desse carro surpreende, se você está buscando aí um sedã compacto, que oferece economia e relativo bom desempenho, está aqui uma excelente opção, são 116 cavalos que esse carro oferece, para levar toda a família com conforto e segurança, só para você ter uma ideia do espaço, que ele oferece aqui, na parte traseira, aqui são três apoios de cabeça, cinto de segurança de três pontos para todos os ocupantes, ele tem ainda apoio de braço com porta-copos, aqui ele está já fixado com duas cadeirinhas diretamente no sistema Isofix, e aqui você tem uma ideia do espaço que ele oferece, a parte central não é 100% rebaixado, mas já oferece bom conforto para todos os ocupantes aqui atrás, também detalhes com acabamento soft touch e couro nos puxadores traseiros, porta-malas, grande destaque desse carro é o porta-malas com mais de 500 litros, aqui você tem uma ideia do espaço que ele pode oferecer, para você levar as bagagens e viajar com a família com toda tranquilidade e segurança e muito conforto sempre, aqui o estepe sem uso, claro, o veículo com baixíssima aclametragem, e você tem a oportunidade de ver esse carro pessoalmente e fazer um test drive, para isso é só agendar a visita conosco através do telefone 19 3243-6665 ou WhatsApp 99122-9804, lembrando que nossa loja fica em Campinas, próximo a Lagoa do Taquarau, na rua Carolina Florença, número 410, no Jardim Guanabara, aqui ainda você conta com a equipe de consultores para te auxiliar na negociação, seja vista com troca ou financiamento, essa é classificar os negociando veículos e fazendo amigos.